Se você ainda não trabalha como afiliado na gringa, você está perdendo o teu tempo. Eu estou aqui em uma das minhas contas da Clickbank e em um mês eu ganhei um pouco mais de 26 mil dólares líquido como afiliada na gringa. E se você quer aprender como vender como afiliado na gringa, eu preparei um mini curso gratuito para você. É só clicar aqui embaixo e se inscrever no meu mini curso gratuito, assistir as aulas, subir as tuas primeiras campanhas no Google Ads para começar a vender na gringa. Bora lá, porque vender na gringa é um caminho sem volta. Uma pergunta interessante que eu tenho para te fazer é o que vem primeiro? A depressão ou o sentimento de tristeza, de ansiedade? Ou é a... não sei qual é a pergunta que eu quero fazer. Como é que é a pergunta? Eu quero saber se vem... Tipo assim, eu tenho essa porcaria. Eu não sei se é depressão, o que é? Eu tenho muita tristeza de vez em quando. Só que eu faço academia, treino, como direitinho. De vez em quando vem essa merda e eu não sei de onde vem. E aí eu começo a parar de treinar. Então eu não sei o que vem primeiro. Se é eu parei de treinar e aí a depressão vem ou a depressão vem e eu parei de treinar. Entendeu? Eu nunca sei onde é que está a origem do negócio que está rolando. Você, assim, oscilações emocionais, isso é importante diferenciar, tá? Eu abro às vezes a caixinha de pergunta no meu Instagram para a galera perguntar sobre saúde mental e tudo mais. E se essa pandemia afetou de alguma maneira a sua saúde mental, você não está sozinho, você não está sozinha, muita gente ficou mal. Porque você tirou um efeito protetor muito grande, que é a socialização, você falar com pessoas, sociabilizar. Mas oscilações emocionais são normais. Deixa eu diferenciar para você. Quando a sua emoção, oscilações emocionais, elas podem ocorrer por um estímulo externo ou interno. Por exemplo, você está chegando aqui no estúdio e alguém bate no seu carro. Um estímulo externo. Você fica pistola. Aí você fica bravo, você fica irritado, fica agressivo. Ocorre uma série de liberação de hormônios, uma série de liberação de neurotransmissores no seu cérebro. A gente pode falar depois, que faz você ter uma sensação de irritabilidade e acaba se tornando uma pessoa agressiva naquele momento. Com você ou com a pessoa que fez isso. Isso é uma oscilação emocional. Ou seja, a oscilação emocional, e pode ser por um estímulo interno. Você está sentado aqui agora me entrevistando e vê um pensamento, uma coisa que aconteceu na sua vida lá atrás, ou um problema que você tem em futuro, e você fica triste. Ocorre o cho, fica para baixo. Então, uma oscilação emocional é uma oscilação pontual, que ocorre devido a um estímulo interno ou externo perceptível. Esse pensamento, só para a gente não avançar ainda, esse pensamento que vem do nada, ele vem do nada? O que porra é essa? A gente chama de pensamentos automáticos, ou intrusivos. Que são pensamentos que surgem na sua cabeça devido a crenças que você tem. A psicologia cognitiva comportamental, que é a linha teórica que eu trabalho, ela trabalha com a ideia de que o nosso comportamento e as nossas emoções são regidos por crenças centrais, não são limitantes. Crenças limitantes é um termo incorreto. São crenças centrais que a gente desenvolve durante a nossa vida, e a gente não sabe direito aonde a gente desenvolveu e por que a gente desenvolveu. É devido a uma série de construções, de comportamentos que a gente teve. E essas crenças, geralmente a gente não tem muito acesso a elas. A terapia ela consegue acessar. Às vezes o paciente, ele não manifesta verbalmente a crença. Por exemplo, pacientes com depressão, quando você vai tratar, geralmente tem uma crença de incapacidade ou insuficiência. Ele acredita fortemente que ele é incapaz e insuficiente. E ele acredita em que relação a ele, em relação aos outros, e em relação ao futuro. Essa tríplice. Essa crença que ele tem, que dificilmente ele verbaliza, eu sou uma pessoa incapaz, eu sou uma pessoa insuficiente. Essa crença, ela gera um padrão de pensamentos automáticos. Então a crença, geralmente ele não tem acesso. A crença, ela se manifesta em pensamentos automáticos. Por exemplo, um pensamento automático de uma pessoa que tem depressão e tem a crença de insuficiência, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não vou conseguir fazer essa faculdade. Eu não vou conseguir fazer academia. Eu sou péssimo. As pessoas não gostam de mim. Eu não vou me dar bem para o futuro. Perceba que todos esses pensamentos têm a ver com a crença. É como se a crença fosse uma semente e esses pensamentos saem dessa sementinha. E aí você tem que fazer um processo de psicoterapia para entender quais são os pensamentos automáticos que você tem, porque são esses pensamentos automáticos que levam você a ter uma modificação emocional. Então você me pergunta o que vem primeiro. Vem o comportamento ou vem os pensamentos? Os pensamentos. Você tem um pensamento, esse seu pensamento determina o seu estado emocional. Então se você pensa, cara, o podcast está ruim, não estou mandando mal. Você se sente mal, obviamente, com esse pensamento. E esse pensamento leva você a ter um comportamento. Essa emoção que você teve de ter se sentido mal devido a esse fluxo de pensamento leva você a ter um comportamento. Comportamento letárdico, de ficar mais na sua, de não fazer as coisas. Vontade de dormir para sempre. É, exatamente. Então assim, isso, Arthur, se você tem outros fatores de risco, se você é uma pessoa, por exemplo, sei lá, usa droga, tem relações interpessoais péssimas e tóxicas, uma pessoa que fica ainda mais alimentando esse tipo de crença que você tem, que você é incapaz e que você não vai conseguir. É realmente, cara, o podcast está horrível mesmo. Acho que é melhor. Cara, você se afunda. Você se afunda. Só que aí que mora o segredo. Essa crença, na maioria das vezes, ela é disfuncional. Ou seja, ela não tem base na realidade. Eu já atendi pacientes com depressão que têm crenças de incapacidade que estavam fazendo residência em medicina, que estavam administrando empresas de mais de 100 funcionários. Como é que uma pessoa dessa vai ser incapaz? Ela pode não se dar bem em um aspecto da vida dela, mas não é uma pessoa incapaz. Construiu uma empresa de 100 funcionários. Elas relatam também que elas enxergam tipo assim, esse cara especificamente, ele enxerga a empresa, ele vê que ele consegue mandar bem nas 100 pessoas ali, ele gerencia tudo, mas ele acha que aquilo ali está por um fio de ser descoberto que ele está mandando mal na verdade. Exato. É isso, né? Também. E a crença, ela é uma situação que ela se liga e desliga. Então, na terapia, a gente monitora a atividade da crença. Então, você vê que o paciente, às vezes, ele relata. Você faz uma educação do paciente, explica para ele. Isso que a gente está falando aqui, você explica tudo em terapia para o paciente. Ela tem a crença, ela tem os slides que eu mostro para o paciente e tal, para ele entender essa dinâmica. E você pergunta, hoje você considera que a sua crença está quanto ativa? 80%. E aí você vê que o comportamento da pessoa cai. Aí um dia a pessoa está eufórica, melhora, quanto está a sua crença? 20% ativa. Quase não está me incomodando. E aí você ensina a pessoa a lidar com aquilo. A terapia, ela é um processo, antes de mais nada, educacional. Tá? Que deve ser aplicada, especialmente, em oscilações de humor. E aí, terminando de responder a pergunta lá atrás, oscilações emocionais, que ocorrem, devido a estímulos internos e externos, bater o carro, ou pensar no podcast, pode te deixar ficar mal, pontualmente. Depois você melhora. A pessoa me pergunta, Eslin, acordei bravo e fui dormir feliz. Sou bipolar? Não. Você não é bipolar. Você teve uma alteração emocional, que é perfeitamente normal. A normal seria se você não tivesse essas oscilações emocionais. Você acorda mal, às vezes você acorda mal. Vai dormir mal. Fica bem, meio dia, enfim, qualquer coisa assim. Agora, se essas alterações emocionais ocorrerem, e perdurarem no tempo e intensidade, aí é uma alteração de humor. Tanto é que, nos manuais de diagnóstico, em psicologia, a depressão é um transtorno de humor. É um transtorno emocional. É um transtorno de humor. Ou seja, o seu humor altera. Você fica triste por muito tempo, você fica triste numa intensidade maior por tanto tempo, aí você precisa ter um ajuste nesse, no que que está levando você a ter esses comportamentos de tristeza, essas emoções, esse humor triste. E como que você está se comportando principalmente frente a isso? Por quê? Porque as pessoas em depressão, elas tendem a ficar hipoativas. Justamente, não saem em uma academia. E um dos principais tratamentos, hoje padrão ouro, do ponto de vista científico, em publicações científicas, para tratar depressão, é chamado de ativação comportamental. Que é o quê? O terapeuta analisa as capacidades de enfrentamento do paciente, e à luz dessas capacidades de enfrentamento do paciente, o terapeuta bola um protocolo de ativação comportamental para aquele paciente começar a fazer as coisas. Ah, então você é um cara que fica na cama o dia inteiro no quarto escuro? Então beleza, durante a próxima semana a gente vai começar a abrir a janela. Depois você vai começar a arrumar sua cama e levantar, lavar a louça, sair com o cachorro, devagar. Por quê? E isso é muito maneiro, quando você entende isso. Porque nós somos sensíveis às consequências dos nossos comportamentos. E as pessoas não percebem isso. Então se você faz alguma coisa, você é sensível ao que você fez. Você faz uma cagada, você fica mal. Você faz uma parada da hora, você fica bem. Quando a gente consegue alcançar um objetivo e realizar uma tarefa, nós somos recompensados por isso. E o paciente que está em depressão, ele se coloca em situações que não o recompensam e por outro lado se coloca em situações que deixam ele para baixo. Se você pegar uma pessoa do ponto de vista saúde mental saudável hoje e deixar ela dois dias num quarto escuro, a pessoa vai ficar triste. E a pessoa com depressão às vezes faz isso. Então assim, ela está num lugar que naturalmente vai deixá-la triste. em seguida. É uma pessoa que está em seguida. E a pessoa que está A pessoa que está